O filme em inglês, ele vai tomar no cu Nos perderemos entre monstros Fica aqui inglês Fica lá, tá ali Tá assambando, é Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destroiu nosso coração Canta inglês Bate no Palmo Será que é tua imaginação Será que nada pode acontecer Será que é tu dorelão Será que ouve o filme Até lá